Vou fazer a introdução e depois disso, meu colega Paulo vai continuar. O título da nossa apresentação, As Políticas, as Regulações e a Economia Digital, tem uma segunda parte, sobre a contribuição à prosperidade compartilhada. Através da produtividade, uma de nossas mensagens principais é o papel importante que tem as tecnologias digitais para aumentar a produtividade das empresas, através das indústrias agrícolas, de fabricação e de serviços. E o papel importante da concorrência e dos preços mais baixos para induzir as empresas de adotar essas tecnologias digitais para gerar mais empregos e melhores salários. O contexto da nossa apresentação, da nossa palestra, é a experiência internacional nessa área, que vai formar parte do novo relatório de desenvolvimento mundial, o World Development Report, do próximo ano, intitulado Internet para o Desenvolvimento. Esse relatório é produzido cada ano e é a publicação analítica mais importante do Banco Mundial e, no ano próximo, vai ter um enfoque sobre a internet. O relatório incidirá sobre os impactos da redução dos custos de transação das tecnologias digitais, a saber, impactos sobre a inclusão, sobre a eficiência e sobre a escala. O relatório vai examinar como as tecnologias digitais podem ter impactos sobre as empresas, sobre as pessoas e sobre os governos, melhorando os serviços. Uma ilustração do impacto da digitalização das empresas sobre a prosperidade compartilhada através da inclusão mais importante das mulheres na força do trabalho. A média de trabalho online incorpora quase a metade das mulheres, 44%, em comparação com o trabalho mais tradicional, somente 25%. Uma segunda ilustração do impacto da digitalização das empresas sobre a prosperidade compartilhada é através da eficiência mais importante dos serviços do governo online. Aqui o exemplo é da Estônia. Uma mudança organizacional e serviços oferecidos pelo setor empresarial resultarão a reduzir um processo que tomou três meses a um processo de 20 minutos. Uma terceira ilustração desse impacto da digitalização das empresas sobre a prosperidade compartilhada é através da escala importante de uma plataforma aqui de pagamentos digitais na Quênia. A metade do PIB do país flui através dele por mês, em dinheiro enviado por mensagens de texto. Aqui podemos ver a contribuição dos investimentos em capital de TIC para o crescimento, na parte inferior de cada barra, na cor marrom. Embora a atribuição aumentou para os países emergentes desde 1990, a maior contribuição é provável através da parte em azul no topo de cada barra, ou seja, a contribuição para o crescimento da produtividade total dos fatores. Finalmente, o ponto principal aqui é que a velocidade de difusão internacional de tecnologia tem aumentado ao longo dos últimos 60 anos, mas as taxas de penetração divergirão. As tecnologias digitais difundem mais rapidamente através dos países, aqui comparando a difusão dos Estados Unidos e Vietnã, mas difundem mais lento dentro dos países. Portanto, um importante desafio é como acelerar a difusão das tecnologias através das empresas do país e o papel das políticas e das regulações. Bom, eu vou tentar primeiro fazer um vínculo com o que a gente vinha vendo antes. O enfoque está sendo gradativamente ampliado, e a nossa ideia aqui seria oferecer um pouco a visão mais ampla, nesse caso, que é o papel da economia digital para a prosperidade compartilhada. É importante reconhecer o que aconteceu no Brasil nos últimos 10, 12 anos, que foi o fato de que o crescimento da renda de 40% mais pobres da população cresceu, foi a ritmo chineses, aproximadamente 6% ao ano, enquanto que a economia cresceu 2% e pouco, 3% talvez. Esse resultado é muito importante, se deveu basicamente a aumentos de salário. Não vou entrar aqui nos detalhes maiores sobre isso, mas foi possível porque os aumentos de salário foram acompanhados por aumentos de produtividade, em particular no setor de serviços. Nos últimos anos, 2, 3 anos, há evidências fortes de que a produtividade vem caindo e que, em particular, a produtividade do setor dos serviços não vem aumentando se não estiver caindo. não vem aumentando quanto antes. Então, esse processo de ganho de salário real para os 40% mais pobres da população, que é um patrimônio da sociedade brasileira, ele se vê afetado pelo potencial ou pela possível perda de produtividade. É por isso que a gente achou que enfocar a nossa apresentação na questão da produtividade seria particularmente relevante. Para fazer isso, a gente resolveu apresentar uma visão que provavelmente é comum, mas serve para esquematizar um pouco três aspectos diferentes da economia digital. O primeiro é a conectividade, que tem sido a ênfase aqui, na parte da tarde, pelo menos, mas também a parte relativa à hardware, que são os equipamentos, o telefone móvel, o iPad, etc. e a parte de conteúdo. Uma das razões que a gente resolveu apresentar isso de uma maneira esquemática tem a ver com a nossa mensagem principal. Se a gente está interessado em mobilizar os empates da economia digital sobre a produtividade da economia brasileira, é muito importante entender os mecanismos através dos quais isso ocorre. Nesse gráfico, nessa figura, a gente tenta relatar dois deles. O primeiro, o mais óbvio, que é o efeito de você ter acesso a maiores mercados e fazer isso de uma maneira mais rápida. O segundo dele, nem sempre enfatizado, a gente chama de spillover, tem a ver do impacto disso sobre a economia real. Empresas que se digitalizam impõem uma importante pressão competitiva sobre as empresas que não se digitalizam e isso gera ganhos de produtividade para a economia como um todo, de diversas maneiras. E há, finalmente, uma terceira via, que é a própria composição do setor de serviços. Como a gente sabe, a economia digital cresce muito mais do que a economia real. Então, a capacidade de gerar negócios na economia digital, ou seja, aumentar a composição da economia digital no setor de serviços, pode ser um outro fator importante para o aumento da produtividade da economia. E o setor de serviços é muito importante porque a maior parte do emprego está aí. Cada um desses três itens envolve agendas de política e de regulação específicas. A gente não tem ambição de tratar deles aqui nesse tempo. O que a gente gostaria de fazer é buscar algumas ilustrações dos problemas que a gente tem. Vários deles já foram tratados aqui, então eu acho que nós vamos ser um pouquinho mais rápidos agora. Começando com o que é mais conhecido de todos nós, isso é uma evidência sobre penetração. Do ponto de vista do uso de Facebook, etc., todos sabemos que o Brasil está entre os maiores usuários, então, nesse sentido, a nossa preocupação não está tanto por aí. A nossa preocupação começa a ser maior quando a gente olha para o uso das empresas. Quer dizer, quando esse gráfico mostra essencialmente que as empresas brasileiras fazem menos uso de tecnologias da informação do que seus pares no resto do mundo. Essa é uma pergunta de uma pesquisa feita pelo banco, e a questão é se você tem o seu site, essa é a pergunta para a empresa, se você tem o seu site e se você faz uso do seu site para fazer negócios. Então, como vocês veem, o Brasil apresenta uma posição intermediária, mais inferior à China, à Rússia e outros. Igualmente interessante, isso já foi comentado aqui, mas o dado, rapidamente, para corroborar isso, é a diferença em termos de tamanho, as diferenças em termos de região, e as diferenças em termos de setor de atividade. E, de novo, é interessante ver como os setores de atividade, bom, os outros dois, eu acho que não tem nenhuma grande novidade, frente ao que a gente acabou de ver recentemente nas apresentações anteriores, as pequenas, quer dizer, tamanho importa, as menores usam menos, as regiões, acho que reflete basicamente o que a gente acabou de ver na apresentação anterior, mas no setor, na distribuição por setores, é interessante notar como os setores que são intensivos em mão de obra, fazem menos uso também. Por que eu estou chamando a decisão disso? Pela questão da produtividade, outra vez. Quer dizer, menos uso dessa tecnologia envolve menor produtividade, menor capacidade de sustentar competitividade internacional e sustentar ganhos salariais. Então, tentando enfatizar a questão da importância da economia digital como um todo para o desenvolvimento econômico. Vamos tentar, então, ver alguns fatores, algumas evidências sobre isso, o que está acontecendo. Esse primeiro gráfico mostra as importações de equipamentos de IT. Então, vocês podem notar que o Brasil não compara muito bem com países do mesmo nível de renda. E mais preocupante que isso, nos últimos tempos, vem reduzindo a importação desses equipamentos. A redução nos últimos anos pode ter a ver com a redução da atividade econômica, mas, enfim, ainda é um fator para ser tomado em conta. Então, a gente tem importado menos esses capitais. Esse gráfico, ele tenta olhar para a questão dos preços, esses dois gráficos, aliás, olham para a questão dos preços da seguinte maneira. O primeiro gráfico, que para vocês é o gráfico à esquerda, ele usa um chamado iPad Indicator. Ele não é produzido pelo banco, é uma empresa que faz isso, mas ele parece que, para quem já, para quem lê a The Economist, lembra um pouco aquele Big Mac Index. E a diferença é que o Big Mac é feito para medir sobrevalorização cambial, PPP, mas isso já está corrigido pelo PPP, e o que ele mede, basicamente, é diferenças de tributo, diferenças de alíquota de importação e um pouco poder de mercado. Então, mostra a diferença dos preços, do Brasil para o resto do mundo. Nessa cesta de comparação, dá para ver que o Brasil tem preços de iPad relativamente mais altos. Provavelmente, muito a ver com a questão impositiva, tributária, que já foi mencionado aqui também. O outro gráfico chama atenção para a variação de preços, ainda no setor de serviços, de telecomunicações, mas isso também já foi mencionado. Finalmente, nesses dois gráficos, um trabalho recentemente feito também por colegas de uma outra organização, mostra aí a diferença tributária do setor de ICT no Brasil, comparado com o resto do mundo. É o gráfico que está à esquerda. E o gráfico à direita, um pouco o impacto que a gente teria sobre o uso. Nesse gráfico aqui, o que a gente tenta fazer é olhar para outros fatores, agora um pouco fora de hardware e infraestrutura, pensando essa agenda da economia digital de maneira um pouquinho mais ampla. O que a gente está tentando chamar a atenção aqui é para fatores não necessariamente diretamente vinculados à tecnologia, importam, se você pensa no impacto que a tecnologia pode ter sobre a produtividade da economia como um todo. E um desses indicadores, e de novo, não tem a ver necessariamente com prioridade, é o indicador regulatório. se você pensa em abrir negócios na economia digital, a parte técnica e tecnológica, as barreiras internas são muito baixas. Se você for capaz de programar, em grande medida, você é capaz de abrir uma economia digital. Muito mais complicado é o tempo que leva a você regularizar e legalizar esse negócio. Então, isso pode ser particularmente um problema se você pensa no crescimento da economia digital e na importância que esse crescimento pode ter para o impacto em setores de serviços como um todo. O outro gráfico refere-se à questão educacional. A gente normalmente vê do ponto de vista de literacy para a internet e aqui a gente resolveu chamar a atenção para um outro fator que é a questão do treinamento mais técnico. A capacidade de, em certa medida, o país gerar programadores e pessoas com capacidade de abrir negócios na área de economia digital. E, finalmente, aqui a gente tenta salientar a abrangência dessa agenda nos diferentes itens que a gente relaciona e, finalmente, voltando para os três pontos que o Marco tinha mencionado logo no início, alguns itens que têm a ver com os três aspectos de inclusão, escala e eficiência. A gente pode voltar a esses pontos se tiver tempo mais adiante. eu tinha recebido os cinco minutos ou o aviso de cinco minutos há uns três minutos atrás. Eu vou interromper aqui mesmo. Obrigado. Obrigado.